Terapia da Alegria é um projeto social iniciado em março de 2005. Surgiu na igreja Peniel e expandiu-se. Hoje existem vários núcleos em Rolim de Moura, Cacual e Vilena, como visitas a hospitais, abrigos e lar do idoso. O núcleo de Rolim de Moura atende ao Hospital Municipal, Centro de Oncologia em São Daniel Combona, em Cacual, além do Café em Comunhão oferecido todos os sábados aos moradores de rua. Ele se iniciou no ano de 2005, sendo um projeto que foi pensado, que nasceu no coração de um amigo nosso, que é o pastor Renato, que hoje está em Vilena e no meu coração. E a gente foi conversando e amadurecendo a ideia e até hoje nós estamos aí desenvolvendo esse projeto na área de atendimento quando nós somos solicitados para alguma ação que é promovida numa escola, num grupo carente. Nós fazemos uma ação que é o café e comunhão com os moradores de rua em Rolim de Moura todo sábado pela manhã. Nos dias 12 e 13 de outubro, estiveram na aldeia Tubarão, em Chupinguaia e foi oferecido aos indígenas campeonato de futebol masculino, gincana para as crianças e palestras para os jovens e mulheres. Teve até banho de rio. Tudo isso o grupo faz visando fazer a alegria das pessoas que realmente precisam. Para nós foi um prazer imenso participar, a gente sentiu uma receptividade muito grande daquelas pessoas na aldeia e nós já estamos nos disponibilizando a ir de novo. Foi muito bom esses dois dias que a Terapia da Alegria esteve com a gente, foi o dia 12 e dia 13 e a comunidade em si ficou muito agradecida. A gente não tem nem palavras a dizer, porque foram dois dias diferenciados para eles. Então foi uma troca de conhecimento, só que para chegar a esses dois dias a gente também teve o atendimento da saúde, onde foi uma equipe multiprofissional que é composta por mim como enfermeira, técnica de enfermagem, tem a doutora, o dentista com a sua auxiliar, a psicóloga e a nutricionista. Então a gente estava numa equipe todos os dias de 11 pessoas contando com os motoristas e finalizamos esse projeto com a Terapia da Alegria para fazer uns dias final de semana diferenciados. Onde foi executado várias atividades, sendo oficinas, palestras, porque nós estamos no mês de outubro, então não deixamos a gente fazer a orientação da prevenção do câncer do colo do útero, de mama, também do aleitamento materno e também a autovalorização das mulheres. Então esse momento para a gente foi muito gratificante, não foi só brincadeira, mas também foi conhecimentos da própria área que atuamos, que é a área da saúde. O nosso dever é cuidar deles e servir eles. Então acredito que fizemos o melhor nosso e eles ficaram perguntando quando vai ser a próxima, porque foi bem gratificante para eles e para nós como profissionais. Que이고! K Legenda Adriana Zanotto